Eu sou o Paul Cabanes, diretor da França, e hoje eu vou reagir à fila de piadas dos quatro amigos. Primeiro, eu acho o nome incrível, quatro amigos, porque eu sou de Paris. Nem quatro amigos tenho. No máximo, daria para fazer quatro colegas. E estou impressionado. Legal. Eu vou colocar os óculos para parecer mais intelectual. Estou de camisa polo, porque depois vou fazer um show corporativo. Faz 25 anos que eu não visto camisa polo. Acho que é a última vez que eu vesti, nem aquela empresa existia, inclusive. Vamos nessa. Sejam bem-vindos ao Quatro Amigos e começa agora a fila de piadas! O primeiro comentário é que esse teatro, eu acho que é o Teatro Santo Agostino de São Paulo. Eu fiz uma vez uma participação com eles. É um teatro que tem uma acústica. Ou talvez o nível de aquecimento da plateia, que é um nível de risada, que é... E os aplausos também, porque eu estava ouvindo os aplausos. É outro nível. Começa agora a fila de piadas e o tema de hoje é... Infância. Hoje em dia, o Di usa barba, não é? Ele estava sem ali, né? O bicho já não é... E aí ainda... Piora. A própria estética dele... Queria falar sobre infância. Por quê? Que é o tema da fila de piadas. Não, queria falar que eu estou meio puto com esse negócio de infância, porque eu tive uma infância muito boa e as crianças hoje em dia são as putas de umas cuzonas, crianças. E aí os pais jogam as culpas num negócio que não tem nada a ver, que a gente não sabe o que quer dizer. Ah, não, meu filho é assim porque ele tem DDA. Ah, ele tem DH, ele tem HPV. Eles falam um negócio... Tem HPV. E não ajuda a nós, meu irmão. E são umas crianças bem-madas, sabe por quê? Porque elas são muito inteligentes, essas filhas da puta. Porque nós era burro. Eu estou ligando porque nós era burro, porque vocês são nós e nós é burro. A filha da minha amiga tem quatro anos e está fazendo uma escola bilíngue. Bilíngue o bagulho. Quando você paga, for dois e duzentos. Mas está fazendo medicina bilíngue? Sabe que eu percebi isso também das minhas filhas? Que estou no ensino privado agora, faz pouco tempo, pouco tempo. E o material é caríssimo, né? Um caderno, você é capaz de pagar duzentos dons nisso aí. E eu falei para elas, eu compro isso aí. Mas se a professora falou para você pular linhas, você não pula não, velho. Porque o pai é comediante, não é cantor sertanejo não. E eu sou da época que não existia bilíngue. Eu sou da época do unilíngue, só unilíngue mesmo. Eu tinha o língue do P, se pá. A criança faz bilíngue. Eu sou um idiota que só sei português mais ou menos ainda. Aí estava na casa dela, da Ju, a filha dela, a morena. A morena não é a cor, a criança não é a cor. Aí a criança veio, olhou para mim e falou, Tio, como que fala moto em inglês? Aí eu falei, fala moto. Isso é engraçado no Brasil, cara, porque essa piada sempre funciona. Você pega uma palavra brasileira e coloca um sotaque em inglês e finge que é inglês e sempre dá risada. Sempre funciona, as pessoas sempre dão risada disso. Eu não sei qual é a inglês. Essa cara não sabe que eu não sei. Falei, moto. Ela falou moto amarela. Falei, moto amarela. É, entendeu? Essa piada eu já ouviu umas dez vezes, não vocês? De um cara que finge que fala inglês, fala uma palavra brasileira e coloca um sotaque em inglês. Eu acho puto de um sem graça. Inclusive o Afonso é um horrível comediante. Não, tô zoando. Só falo isso porque ali é num outro patamar. Ela falou, ensina a criança direito. Eu falei, por que? Ela não sabe. Ela chegou a ser um gênio. Falei, ensina direito, senão vai crescer bumbwa. Falei, igual nós. Ela falou, é. Ensina direito. Eu falei, mas eu não sei como que é o nome do inglês. Aí ela veio da cozinha, ela veio da cozinha e falou, mãe, como que fala da noninha em inglês? Aí o bilhete, ela falou, ela fala, agora ensina ela. Ele vai falar, da noninho. Ela falou, filha, da noninho já tá em inglês. Eu falei, mentira, é da noninho. Eu te falei, cara, que ele ia fazer essa piada. Será que o comediante é ruim porque você vê as piadas chegando? Aí, por favor, a galera que eu passava na infância, vocês passavam também, vocês falam eu. É tipo, banho de chuva. Eu acho engraçado que eu falo, eles devem ter uns mais ofensos. Meu Deus, eles se banham na chuva. Será que a Johnson & Johnson fez um shampoo apropriado? Mas existe o melhor do caralho, lembra que a gente tá jogando bola na rua, começava a chover, você não pode entrar. Começou a chover, você tá jogando bola na rua? É Deus falando que ele tá vendo o jogo. Ele tá olhando na rua e falando, sou o Pedro, então, um a um, sou o Pedro. Manda uma chuva pros meninos. Já achava engraçado que o meu amigo João, toda vez que ele tava na chuva, a mãe dele, dona Olga, aparecia e falava, Joel! Joel! Joel é nome de criança de condomínio ou de quebrada? Mais de quebrada, né? Ah, é Joel? Nossa, na França é o nome mais Enzo que existe. Tem Enzo e Joel. Mas Joel é mais nome de velho na França, na verdade. Aqui também, né? Então, é de quebrada, só que velho, nascido nos anos 40. Olha a chuva! Aí eu jogava na chuva e fazia assim, ó. Aí minha mãe achava que podia fazer o mesmo comigo, cachorro. Ela me via na chuva e falava, Thiago! Oxe! Olha a chuva! Aí eu falava, pô, nela, mãe. Aí eu falava, entra pra casa agora. Eu falava, nem fudendo. Aí eu falava, então eu falei, te bater. Eu falei, na chuva? A senhora não me pega no seco do molhado, mesmo aqui na senhora? Não, minha mãe acha que a gente tem equipe da Williams pra colocar pneu de chuva nela? Ela tem que saber que na chuva não é lugar de adulto, pessoal. Respeita mais na chuva, que até molhado a gente é bicho solto. Aí eu vou ter que vazar, agora? Eu tive uma infância do caralho. Eu tive uma infância foda. Sou muito fã do Scott, mas ele particularmente é um cara muito gente boa. Ele é pequeno. Isso é o defeito dele. Com 30 anos hoje eu tive uma infância do caralho. Porque eu morava numa rua que não tinha saída. Então a gente brincava muito na rua. Então eu brincava de pega-pega, eu brincava de esconde-esconde, eu brincava porra de tudo. Empinava pica, soltava balão, mãe da rua. Já me engano, mãe da rua. Ele fala com o microfone a 30 centímetros dele, esse filho da puta, né? Pra ouvir. É o som que vai pra Deus, como vocês falam. Que foi pra... Foi pra Deus. Meio da rua, é uma brincadeira que o último escolhido é que fica no meio da rua. E todo mundo fica na calçada. Aí você mesmo tem que passar de uma calçada pra outro mês, meio tempo, que pode dar uma bica na cabeça. Você aceitar a bica na pessoa, a pessoa fica no meio da rua com você é uma brincadeira super sadista, sabe? Você fica no meio da rua, a pessoa fala... Porra, porra, porra! Aí a pessoa fica lá, entendeu? Porque eu tive uma infância do caralho. Você, mãe, que tá vendo esse vídeo agora com quatro amigos, que você foi mãe agora recente, teu filho vai ter uma infância de bosta. Tá na minha infância do caralho. Aí essas mães ficam no tablet com as crianças, tablet, tablet, não tem mãe da rua. Eu tô precisando da bica, não sabe? Não tem graça nenhuma. É do caralho na minha infância. Eu, quando eu era pequeno, eu não tinha muita intimidade com a gravidade da criança. Eu caía toda vez, eu amava cair. Nossa, eu como eu amava cair. Eu tava andando na rua, caía assim, sabe? Aí eu falava, caiu de maduro, eu falava, se eu fosse maduro, eu não caía. Eu não tinha imagem mesmo. Porque eu tô caindo à toa, sabe? Eu me sarregava no chão, e aí me ralava. E aí eu tinha medo de machucar. O meu medo de machucar não é porque doía, porque tinha que ir pra casa machucado. Aí minha mãe via isso, aí eu chegava em casa doendo, assim, sabe? Não dá pra se chegar normal. Tu tá com o joelho raladão, sangrando, escorrendo aqui, ó. Porque não dá pra chegar em casa de boi, hein, mãe? Não dá, né? Aí eu falo, e aí, mãe? Tá lá, ela se machucou, né? Porque a mãe sabe, a mãe sabe. Parece que ela tem uma câmera na rua, sabe? Ela se machucou, né? Eu falei, então, mãe, valeu o joelho, e tal. Ela falou, é, calma, suguei. E aí ela falou, deixa eu ver aí, minha mãe tá correndo desesperada, assim. Deixa eu ver o joelho. Aí vinha toda desesperada, ela leva assim, fala assim. Eu falei pra você, o coelho! Mas dá uma raiva quando a criança se machuca, porque eu sou pai de duas. E aí, de fato, dá uma raiva porque você... Acho que porque eu sou idiota, não sei por quê. Porque não era pra ficar com raiva, na verdade. Eu acabei de refletir sobre a minha própria existência, cara. Obrigado, filhas de piadas, por me dar esse insight. Tu começando a falar igual os caras de marketing digital. Foi um bom feedback. Olha os caras da banha! E aí, ela era um cagaço. Aí, a minha mãe, o maior medo, era pro... Eu não tava doendo. Só tava, porque a irmã não tava doendo. O medo era o grito da minha mãe. Eu tinha a minha mãe, era o... E eu, 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 eu. Ela assustava. Aí ela, peraí, eu vou cuidar disso. E ela me dava de costas, e aí o demônio passava por mim e falava... Finalmente, é que a porra do mentiolatio... O mentiolatio... Mentiolatio da minha época... Hoje, a irmã só tá pagando o caralho... Ah, o mentiolatio não age. Não age, eu tô com 30 anos, tá gay pra morrer agora. Agora eu não caio na rua. Agora ninguém me machuca, entendeu? Eu não saio morrer na rua com 30 anos, eu não saio morrer na rua me enralo. Entendeu? Você sabe por que eu escolhi essa fila de piadas de infância? Porque eu tinha certeza que ia ter coisa que eu ia aprender sobre a infância de vocês. E é muito diferente. Por isso que às vezes eu uso alguns stand-up, que é muito difícil pra mim entender e dar risada, porque é muito diferente. Por exemplo, quando eu uso o Whindersson, eu sei que ele é muito bom, eu sei que todo mundo gosta dele, mas tem muitas situações que simplesmente não remetem a nada pra mim, sabe? Pelo fato de ser estrangeiro. É curioso isso. Quando você assiste um stand-up estrangeiro, você tem isso também? São realidades diferentes, né? É. E daí o humor funciona muito com a identificação, né? Em 93, entendeu? Não agora, porque agora eu caio, na época eu caio, o mentiolatio ardia pra cá. E veio a minha mãe com a mente de live, apareceu a música do barulho, tão, 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 tão. E a minha mãe me abraçava e eu tinha, e a bóla, ai, tá doendo lá. Eu não tô sentindo nada. Eu falei pra você não correr. E eu, cara, doendo com a cara. Aí eu fiquei velho, né? E quando eu posso, quase um momento que eu saí da casa dos meus pais, eu fui morar sozinho, há pouco tempo assim. A minha mãe, tava chovendo, minha mãe colava a varanda, e aí ela escorregou. E quando eu vi o barulho, a minha mãe escorregou e caiu, e tal. E a minha mãe é velha, cara, de novo, então. Minha mãe tem 66 anos, cara. E aí a minha mãe caiu, e eu vi ela nesse cara, muito desesperado. Falei, mãe, olha lá, eu escorreguei, que eu falei, ah, vai, tava chovendo, sabão. Eu escorreguei, eu ralei aqui a perna. E eu falei, porra, mãe. Eu falei pra você, não é pra você, não é pra você, não é pra você, não é pra você. Você é certeza que ele ia falar isso? Você viu a perna também chegar, né? Muito bem. É mó ruim entrar depois do Márcio, né? Que ele é mó bombadão, ele vem com a pança. Tô mal agora aqui. A infância, mano. Pra mim, a maior parte da infância era na escola. Eu fazia um bagulho que era a melhor coisa da escola, que era jogar um truco na sala de aula. Eu jogava truco na escola. É a melhor fase da vida. Eu tentei aprender truco quando eu cheguei no Brasil, porque não existe na França. É impossível aprender a jogar truco. Pra mim é uma sequência muito aleatória de palavras. 3, 5, 6, Roberto Carlos, 21, Campos do Jordão. Simplesmente não vai. Mas eu quero aprender um dia, porque eu sei que é uma dinâmica legal. Quem não entrou na sala, batou na carteira e gritou meio pau, não sabe o que é viver a escola, na boa. Melhor faz, né? O problema é quando chegava em casa, né? Minha mãe falava, e aí? Como é que foi a aula lá hoje? O que você aprendeu, aluno? Lá, vá. Prendi que não pode pedir truco na mão de onjo. Acreditaram dando maralho na escola aí, filho? Sua vida, seu futuro vai ser esse agora aí, ô porra. Falei, não, mãe, tô brincando. Tava tocando a lição, tava estudando. Eu quero vencer na vida, quero ser alguém aí. Falei, sério? Não é desse? Foi também. Eu era bom nessa porra. E toda a escola, toda a sala de aula, enquanto é escola pública ou particular, toda a escola tem um like playboyzinho, não tem? Geralmente é um loirinho do olho azul. Ah, já levei pro pessoal. Por que ele falou lápis que entortava? Ah, que você podia torcer? Ah, é? Essa aqui não chegou na frase. Ah, eu acho que eu tô ligado. Caralho. O barulho que é o X-Men aqui, velho. Como é que você fez isso aí? O barulho que falou, minha mãe me deu. Agora é aquela criança meio invejosa. Aí eu fiquei o dia inteiro com aquilo na cabeça. Eu falei, eu preciso desse lápis. Preciso desse lápis. Por isso, cheguei em casa, vi minha mãe. A primeira coisa que eu falei, eu falei, mãe, eu quero um lápis que entorta. Enfia no cu que entorta. Parece ser mimado, moleque. Quando você pega a figura da mãe e você junta com palavrão, alguma coisa que contrasta muito, sempre funciona também. Isso é uma coisa que eu vejo que os comediantes brasileiros sempre usam. A mãe carioca, sabe? Porque é uma mãe que também fala 50 mil gírias e tal. Mas essa figura é muito brasileira. A gente não tem muito isso na França também. É uma figura cômica de referência aqui. Aí no outro dia ela comprou o lápis, que a mãe é assim, né? Dá o esporro e dá pra aqui, ó. Toma aí o arrombado. Pega essa porra aí. Aí foi minha vez. Chegar todo o par na sala. Falei, ó, ó. Que minha mãe me deu. Ah, que doido, cara. Eu tô dançando isso, a porra do lápis. Nós vamos nos tratar de ir no meu lugar com o fim. Bom demais, pessoal. Essa foi a fila de piada sobre infância. E você vai ter em breve um meio especial, né, dos quatro amigos. Dia 24 de outubro, se eu lembro da data certinha. Então não esquece de assistir. É isso. Quatro gênios, quatro amigos, que na vida real se odeiam, inclusive. Você não sabe disso, porque isso é uma coisa de bastidores que eu tô falando pra vocês. Eles se odeiam. Depois que o Márcio pegou a mãe do dia. Enfim, aí é uma história também que... Não sei se eu posso revelar. Muito legal. Não, e quatro caras, muito gente boa. Obrigado por ter me chamado, inclusive. Porque aqui eu fiquei sabendo que só tem 20 comediantes que vão participar desses reacts. E eu sou um dos 20. Quer dizer que eu tô no top 20 do Brasil, segundo o critério do quatro amigos. Que não é um critério reconhecido por ninguém também, mas... Não, não deixe de achar legal. Valeu, tamo junto. Inscreva-se no canal dos quatro amigos e assista o novo especial dos quatro amigos, dia 24 de outubro. Tamo junto.